Saúde, já. Marcos, 12. 29. Double down. 20, good, good. Paramos. Peraí, hoje, tá louco? Olha lá. 13. Tem, tem, né? O cara já deu. Ele tá fazendo simulator só. Ô, John, peraí, peraí. Já compra o meu também, viado. Coloca pra eu pagar em 24 vezes aí, mano. 24? Não tem como financiar, não? É que eu não fiz mala, mano. Vou mandar o Matheus vir aqui fazer mala. Gente, eu tô... Vem embora hoje? Amanhã. Ele tá louco. Que isso, John? Matheus, vem aqui fazer minha mala, tem como? Tem como vir fazer hoje? Acho que eu vou amanhã pra Los Angeles. Ô, Marquinhos, tá aí. Agora que eu vi aqui na câmera. O que você vai fazer hoje? Acho que eu vou amanhã pra Los Angeles. Ô, Marquinhos, tá aí? Agora que eu vi aqui na câmera. Vai cola. Vai calor mesmo. Vai mesmo, John? Não. Você acha que come, não vai? Caralho, do nada assim, viado. Oi, irmão, eu sou intenso. Ele já ia. Ai, oi. Eita. Eu gosto muito. E o Cabrito não tá com o passaporte dele ainda? Fala, Ruitinho. Posso chegar aí depois de amanhã? Eu vou voltar ao Fui, senhor, hein? Tá ao vivo? Eu só vou te falar, tô na live. Doze, cabelo? Aí, você tem. Ai, 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 você tem. Eita, misericórdia. Tá grande, né? Agora pronto. Só que o de hoje tá mais barato, mano. Que hora que sai hoje? Dez da noite. Dez da noite. Será que dá tempo? São seis da tarde. Eu acho que tá. É, eu vou chegar amanhã, né? Vai agora à noite. É, a América Online tem a Parola em Miami? Não, a Parola em Houston. Barulhos. Ah, melhor a Houston. É dez horas do primeiro voo e... Nove e cinquenta. Marco, você me ajuda a fazer mala e preparar bagulho? Bora. Tô rindo, tô rindo. É speed run. É speed run. Nossa, o cara vai aí. Bicho é doido. Speed run, speed run, speed run. Tô pegando agora, gente. Speed run, calma aí. Tô comprando o exato. É isso agora. Olha o report. 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 Vai ter que fazer um URL que eu não tenho aqui e deixe o telefone gravando você do do Wi-Fi do avião. Agora pronto. Calma. Não dá, o Wi-Fi do avião não vai. Impossível. O chat quer IRL. Os caras querem. Os caras querem IRL. Vou alugar um... Você tá de carro aí? Eu alugo um carrinho pra nós dar rolê aí. Eu tenho tudo. Passaporte. Tem um carrinho aqui, mas eu não mostrei ainda a segredo que eu mostro aqui. Ah, tô mostrando a laje, ó. Paguei aqui, mano. Eu vou hoje à noite, tá? Ah, vem, vem, vem. Toma de conchinha. Fazer um copo nem você. Fica bem. Agora pronto. Só pra te avisar que eu tenho que fazer papo de 60 horas de live até dia 30. Então eu vou ficar enfurnado pelo menos na livezinha aí, na piscina, ou o que seja. Opa, lá mesmo. Fez, fez, fez. Ah? Não caiu. Tinha uma produção do caralho lá. É, aqui tá chegando o verão. Tá frio? Tá frio aí? O quê? Tá frio? Cara, não. Qual, qual... Qual o acento que eu pego? Meu Deus. O que aí, chat? Queria me ajudar. Cara, eu gosto de um acento que tem meio. É que eu tô no meio do avião. Porque a galera não passa por cima de ninguém. E tu não passa por cima de ninguém. E aí, Joe? Já arrumei aqui o... Se liga, Joe. Como é de fazer? Vai avançar os dados aí, hein? Eu tô liso, ué. Cadê, Joe? É o meme, é o meme. Ah, agora pronto. Cadê? Deixa ele voltar aí. Ai. Dois mil dólares, pô. Tá barato, né? Pra ir. Que isso? Dois mil dólares. Dois mil dólares. Dois mil dólares, ué. Por pouco, vaza. Ô, Joe! Ele tá sem o fone, racha. Tá arrombado. Passagem, você acredita, racha? Tá de passagem. Cadê? Tchana, aí vê, racha. É o Ingrid que tá vindo pra cá agora. Calma aí. A Ingrid também tá aí? Tem uma galera aí, é? Fora o controle não funciona, né, mano? Deixa eu pegar meu cartão aqui, que eu vou já passar essa porra e vou... Tô indo. Beleza? Vem, vem, vem. Sem dó, sem medo. Precisa ali comprar ela pra volta. Dez caras. Que dois caras. Dois caras não, tô pronto. Aí foda o meu divino. Eu vou me mudar de volta pra gringa. Comprar um cara aí, ficar por aí. Controla dela aqui. É o fone. E? Tem que botar a controladora? Não, tem um... 20, mano, não sei o que você já falou. Aí 15 que é no máximo. 30 estourando. A gente fazia RL, isso é aventura. Fica muito top, velho. Vambora. Tem que botar aqui da linha. Compre aí. É, né? Não indo. Só fazia 5, tá, porra? Ué? Vai ficar top, mano. Esse menino que eu vou ganhar é ficar muito chato, velho, senhora. Caralho, aí Galera, ele acorda Ele, tipo assim, ele dorme 5 da manhã Acorda 7 E fala, vamos pular de paraquedas Tipo assim Ué, eu tava virado Não tinha o que fazer, porra Eu queria saltar da viva Mas fala aí, o vídeo ficou pica, fala, do helicóptero Pegou, sei lá, 4, 5 milhões de mil Tá, vou fazer a mala aqui agora Fechou? Tchau, tchau, valeu, valeu Tchau, tchau, fui Calma aí, chat, vou deixar alguém aqui jogando E vou fazer a mala Oi, John Oi Se liga aí, rapidão Vou ver pro Marco aí também, chat Tá vendo?